Queridos, a paz do Senhor! Estamos dando início a mais um devocional aqui no nosso canal. Já convido você a deixar o seu like, para que você possa nos ajudar a chegar mais longe com esse vídeo, para fortalecer o nosso canal, para que a Palavra de Deus possa alcançar mais pessoas. Então, já deixe o seu like, nos ajude e também já exerça a sua fé, colocando aqui nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração. Nós estamos aqui todos os dias nesse horário, às seis horas da manhã, para orar pela tua vida, para que Deus venha abençoar o seu dia, o seu trabalho, a sua família, o seu ministério, a sua vida espiritual, a sua saúde, seja qual for a sua necessidade, fique conosco para que você possa receber esta oração. Nós estamos aqui nesta campanha poderosa, a oração do dia. Nós oramos pela manhã, para que à noite nós possamos estar agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele nos contempla. Você que já é inscrito no nosso canal, muito obrigado. Você que ainda não é inscrito, se inscreve. Eu quero convidar você também para se inscrever no nosso novo canal. Está aqui na descrição, o canal Orando com Deus. Vai lá, se inscreve. Nós queremos chegar aos mil inscritos logo lá, para que nós possamos estar iniciando as nossas lives, para que nós venhamos fazer as nossas campanhas. Então, vai lá, corre, se inscreve. Você que já é inscrito nesse canal e ainda não é inscrito no nosso novo canal, o link está aqui na descrição. Se inscreve para você não perder nenhum conteúdo que nós postamos lá. Tá bom? Deus abençoe a tua vida. A chave Pix que está aqui na descrição é para você que quer ofertar na obra de Deus, quer ofertar na nossa vida. Então, está aí a chave Pix, semeie na obra do Senhor, você vai estar plantando em terra fértil. Estarei orando, anotando o seu nome aqui no nosso caderno de oração e orando em especial para que Deus venha multiplicar na tua vida, nas tuas finanças e você vai entender que quando você semeia na obra de Deus, você está plantando em terra fértil e vai colher cem vezes mais. Então, aquilo que Deus colocar no seu coração, nos ajude nessa obra, faça essa oferta de amor. Eu tenho uma palavra para o teu coração, de reflexão e em seguida eu quero orar pela tua vida. Já deixou o seu nome aqui? Exercendo a sua fé, o seu nome e o seu pedido de oração? A palavra do Senhor diz em Mateus 6, 31, Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos ou o que beberemos ou com o que nós vestiremos. Esta preocupação aqui, irmão, é a preocupação que nós temos desde o nosso levantar. A preocupação sobre as coisas materiais dessa terra. E isso tem consumido a vida de muitas pessoas. Tem tirado o sono. Pessoas têm tido crise de ansiedade. Pessoas têm tido medo. Têm tido sintomas de depressão, porque por conta de estar muito focado nessas coisas. O homem, quanto mais quer, quanto mais tem, mais ele quer alcançar. Nunca está satisfeito com o que tem. E isso é algo que se chama apego às coisas materiais. Mas aqui, estava dizendo a palavra de Deus, não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos ou o que beberemos ou o que nós vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios também procuram de certo. O vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então o Senhor sabe do que você precisa, do que você necessita. Então esse dia que se inicia, eu quero convidar você a ter um foco diferente. É óbvio que é importante essas coisas na nossa vida. Mas como a palavra diz, o nosso Pai já sabe. O nosso Deus sabe do que nós precisamos. Nós não precisamos nos preocupar a tal ponto de se esquecer, de ficar tranquilo, de ficar calmo. Por tudo que o Senhor já está fazendo, por tudo que o Senhor já demonstrou na nossa vida, que Ele cuida, que Ele zela. Ele não deixa faltar o pão na tua mesa, Ele não deixa faltar nada na tua casa. Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus que cuida. E por que o Senhor está nos dizendo isso? Para que nós venhamos focar nas outras coisas mais importantes. Qual? Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Ou seja, enquanto você está focado nessas coisas, você vai encadear vários problemas na tua vida, na tua saúde. Você vai ficar depressivo, vai ficar, sentir ansiedade, vai se sentir inseguro, vai sentir medo. Mas quando você se tranquiliza e quando você sabe que Deus está no controle de tudo, irmão, então você vai buscar primeiro o reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Enquanto você busca o reino de Deus, enquanto você está preocupado com as coisas espirituais, Deus vai cuidando, Deus vai acrescentando na tua vida. De repente a porta de emprego abre, de repente aquela bênção chega, né? Então Deus está cuidando, Deus está zelando. Esta é a palavra para você nesta manhã, cuide da tua salvação, cuide da sua vida espiritual. Não se apegue, não se foque somente no que é material dessa terra, porque muitos até mesmo estão considerados bem-sucedidos nessa terra materialmente falando. Mas espiritualmente está vazio, está doente e nós precisamos estar fortalecidos. Espiritualmente, nós precisamos cuidar daquilo que é eterno, das coisas espirituais. Receba esta palavra de reflexão nesta manhã e eu quero orar pela tua vida agora. Você ainda não colocou aqui o nome nos comentários? Coloque, porque nós vamos exercer a fé e vamos orar agora para que Deus venha abençoar a tua vida. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que Deus vai alcançar. Deus vai te entregar a vitória. Você que está enfermo, você que precisa de uma porta aberta, você que precisa de libertação, você que está passando por um vale, uma dificuldade tremenda, eu vou orar agora e Deus vai mudar este cenário da tua vida. Feche os olhos, se ligue aos céus, vamos falar com Deus agora. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado por mais essa oportunidade, Senhor. Por mais um dia em que o Senhor nos permite estar aqui, orarmos, clamarmos ao Senhor. Pai, há muitas necessidades, há muitos problemas, muitos conflitos internos, mas o Senhor é o Deus que sonda o coração do homem. Por isso, ó Deus, vai alcançando a cada um que está me ouvindo agora. Vai entrando nesta causa, com a tua provisão. Vai com as tuas mãos poderosas, mudando, Senhor, este cenário. O Senhor é um Deus fiel. Toca esta pessoa de uma maneira especial, seja qual for a necessidade, o problema dela. Pai, vai entregando a bênção, a vitória. Pai, toca da cabeça, a planta dos pés, Senhor. Vai arrancando toda a tristeza, todo o cansaço físico, todo o esgotamento espiritual. Em nome de Jesus, Pai, vai trazendo renovo. Porque essa pessoa pode estar correndo tanto atrás dessas coisas, dessa terra, que se esgotou espiritualmente. Mas o Senhor é um Deus fiel que renova as forças. Vai renovando agora, Pai. Com o teu sangue, carmesim, purificador. Toca da cabeça, a planta dos pés e vai renovando. Vai trazendo vida novamente. Vai trazendo os projetos, os sonhos. E que essa pessoa possa estar forte espiritualmente. Vai blindando ela de todos os ataques espirituais. Repreenda toda a seta maligna. Tudo que não provém do Senhor. Toda a enfermidade. Em nome de Jesus, vai entregando a bênção e a vitória. Que esse dia seja um dia de bênçãos e vitória na casa do Senhor. Na casa desta pessoa. Que o Senhor possa se fazer presente em tudo que ela for fazer. Aonde ela estiver, direciona, capacita e que o teu Espírito Santo de Deus possa nos capacitar. E que esse dia seja um dia de bênçãos e vitória na tua presença. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade em que o Senhor nos dá de nós estarmos aqui nesta manhã. Abençoa, Senhor, a cada um conforme a fé e a necessidade. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Creia que através dessa oração, Deus está mudando a tua história. Que aquilo que você veio buscar, Deus está te entregando. Você crê? Comente e diga. Hoje será o dia da minha bênção. Deixe-se aqui nos comentários essa frase profética. Deus abençoe. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Nos ajude a levar a palavra de Deus. E se você ainda não é inscrito no nosso novo canal, se inscreve. Está aqui no título, arroba, orando com Deus. E no link também na descrição. Vai lá, se inscreve no nosso canal e ative o sininho, o novo canal. Porque nós temos conteúdos exclusivos lá. Deus abençoe. Um forte abraço. A paz do Senhor. E até a próxima oportunidade.